É bom ou é publi? Olá, pessoal! Eu sou a Bruna e espero que esteja tudo bem por aí. Nesse vídeo eu trago a versão de perfumes para o tema. É bom ou é publi? Eu importei esse tema lá do nicho de gastronomia e os créditos vão pra Lídia do canal Além da Sua Tela. Essa moça vai em restaurantes que estão super famosinhos, sabe? Super badalados, principalmente aqueles que são divulgados por influencers, sabe? E aí, de acordo com toda a experiência dela, ela conta se pra ela é bom ou é publi. Achei bem interessante anotar esse tema e trouxe aqui pra vocês os perfumes que eu vou contar pra vocês se pra mim é bom ou se é publi. Lembrando que você pode ter esses mesmos produtos e ter uma percepção diferente, uma opinião diferente, uma experiência diferente, gostos diferentes, tá bem? Já faz um tempo que eu observo que lá no site do Boticário aparecem alguns produtos com o símbolo de novela renascer. Gente, eu não assisto essa novela. A propósito, há muito tempo que eu não assisto novelas da TV aberta. Eu amo assistir doramas, sabe? Então, assim, pra mim, eu não sou daquelas iludidas que acham que... Enfim, gente, a vida real a gente sabe que é bem diferente. Mas eu amo doramas, gente. Aquilo ali me traz, sabe? Um conforto, uma tranquilidade, me acalma. Então, eu amo aquilo e tô viciada. Já tem, acho que, quase uns dois anos e não assisto outra coisa. E mesmo antes disso, eu já não assisti mais novelas ali da TV aberta, muito menos da Globo. Então, eu sei que essa é uma novela da Globo, mas eu não sei o que eles falam, se eles falam alguma coisa, assim, especificamente dos produtos e tudo mais. Ou se só mostra, sei lá, as pessoas passando. Então, quem assiste essa novela, já viu esses produtos, comenta aqui se eles falam alguma coisa, tá bom? Então, um dos produtos que aparecem com o símbolo de novela renascer que eu tenho aqui é o Low de Lili. Esse é um perfume que eu acho, assim, bem controversas as percepções das pessoas. Eu já vi pessoas falando que ele é bem suave, delicado, não fixa tanto, excelente pra usar no calorão. E eu e algumas outras pessoas têm uma percepção diferente de que ele é um perfume marcante, ele é um perfume que a gente tem que usar com parcimônio, né? Não é legal a gente estar tantas borrifadas porque ele é mais forte. É melhor que a gente use ele em climas mais amenos e tudo mais. Então, assim, é bem complicado, né, pessoal? Tem alguns perfumes que tem uma média e uma ou outra pessoa tem percepções, assim, completamente diferentes. Mas esse aqui, pelo que eu observei, é bem dividido, tá? Tem tanto aquelas pessoas que são do meu time, né, que acham ele um perfume marcante, um perfume potente, que a gente, né, não é o ideal dar tantas borrifadas assim, até porque nem precisa, porque a gente já acha ele bem forte, bem marcante. E tem outras pessoas que acham ele delicadinho, acham que ele não dura tanto tempo na pele, que ele não é tão forte, muito pelo contrário, né, que ele é um perfume mais suave, mais fraquinho. Algumas pessoas, inclusive, reclamando que acharam ele muito diluído. Eu falei, gente, como assim? Não é possível que eu tenha um olfato de cachorro. Olfato de cachorro, vocês sabem, né, gente, que eles sentem tudo muito mais forte. Então, será que você tem um olfato de cachorro? Porque, pra mim, esse perfume é muito potente, gente. Muito, 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 muito potente. Resumidamente, pra mim, ele é um perfume floral e ele tem uma cremosidade que eu creio que venha das amêndoas, sabe? Não sei se é a mistura dessas amêndoas com algumas flores, mas eu sinto um toque cremoso. Não é cremosidade de sobremesa, de, sei lá, creme hidratante, de sabonete. Não, é uma cremosidade específica que, vendo essas notas, eu acho que faz todo sentido, sabe? E eu acho ele doce, tá? Mas, nossa, Bruna, as pessoas perguntam, assim, sobre alguns perfumes. Ah, é doce? Gente, essa pergunta é tão complicada, porque existem diferentes tipos de perfumes doces, entendeu? Esse aqui eu classificaria como um doce floral amendoado. Não é aquele doce gourmand, nem remete a coisas gourmands, pelo menos ao meu olfato, tá? Pra mim, é um perfume poderoso, um perfume marcante. Um perfume que eu acho o preço dele até razoável, pelo que ele entrega pra mim. Então, e aí? É bom ou é publi? Pra mim, o L'O de Lille Soleil é um perfume bom. Então, me conta aqui nos comentários, pra você, o que o L'O de Lille é? É bom ou é publi? Vamos para o próximo produto, desses que aparecem lá no site de Boticário, com o selinho, né? Etiquetinha de novela Renascer, que eu tenho aqui em casa, que é esse hidratante aqui de ameixa. Gente, há muito tempo que eu namoro um hidratante de ameixa da linha Nativa Spa. Porque, olha, pessoal, pra quem, principalmente, assim, eu que não tenho, não sou rica, né? Espero um dia ser, porque pra mim, isso não é pecado você vencendo de maneira honesta. Isso não é pecado, não, nem vergonhoso, como muitas pessoas tentam colocar que é. Então, espero, sim, que algum dia eu fique rica, porque isso ajuda tanto a gente ter uma vida mais confortável, como a gente ajudar outras pessoas, ajudar a própria família. Enfim, e não ficar passando tanta vontade, tá? Então, eu passei muita vontade desse hidratante aqui, porque, gente, é muita coisa que eu preciso comparar. Então, como eu não sou rica, não tenho aquelas condições, assim, fica um pouco complicado. E aí, eis que esse ano chegou a oportunidade de comprar ele o refil, pelo preço só dessa embalagem aqui. Eu fui lá e aproveitei. Gente, que hidratante maravilhoso. Pra mim, ele substitui o perfume. Mas ele não vai durar o dia inteiro, pelo menos aqui na minha pele, né? Ele me perfuma por um bom tempo. Mas, assim, pra pessoa que sai de casa. Por exemplo, se eu trabalhasse fora e eu saísse de casa cedinho e voltasse só no finalzinho da tarde, eu não usaria ele dessa maneira. Aqui dentro de casa tá tudo certo, porque eu fico perfumada por um bom tempo. E, gente, a hidratação que esse produto dá na pele é uma coisa maravilhosa. Aqui, na minha experiência, ele não ensaboa, tá? Pode ser que tenha outras pessoas que reclamem que ele ensaboa, mas aqui, pra mim, ele não ensaboa não, tá? E ele é daquele tipo de hidratante que a pele não fica melequenta, a pele não fica pegajosa. E eu amo isso. E eu sinto que a minha pele realmente está tratada quando eu uso esse produto. Sem falar no cheiro dele, gente, que eu acho uma delícia, uma maravilha. Pelo que eu tô falando aqui, fica até parecendo uma publi, né, gente? Mas não, eu ainda estou pagando as parcelinhas dele, viu? Eu comprei no mês passado, então ainda vai demorar um tempinho. Porque aqui é assim, gente, é na base da parcela. Eu parcelo tudo no máximo de vezes que o site permite parcelar sem juros, pra que assim eu possa conseguir comprar mais outras coisas pra fazer conteúdos aqui pra vocês, tá? Então, esse daqui, além da questão de conteúdo, era um produto que eu queria muito ter na minha coleção, gente. Coleção não, né? Que eu queria ter aqui em casa, porque ele é maravilhoso. Ele combina com todos os perfumes de ameixa que eu tenho aqui. Inclusive, ele também combina... Combrina? Inclusive, ele também combina com o Body Splash da linha Cute-se-Bem, que é o Cereja Livre. Gente, deu muito certo. Então, aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que eu vou dizer que é bom ou que é publi? Não. Pra mim, ele sim faz jus à questão de ser bom e não apenas publi. E você que tem esse produto ou que já experimentou e não tem mais em casa, enfim... Pra você, o hidratante da linha Nativa Spa de ameixa é bom ou é publi? Já falei pra vocês que pra mim é bom, né? Então, pode ser que vocês tenham uma experiência diferente, uma percepção diferente, pra você seja apenas publi. Enfim, vamos para o próximo que também é um hidratante e também é da linha Nativa Spa, que é o Lilac. Gente, teve uma querida, querida bem entre aspas, que veio me criticar pela minha pronúncia de Lilac, né? Que o certo é Lilac. Gente, eu sei. Mas pra vocês verem como é que é o negócio, né? Até na própria propaganda de O Boticário, eles falaram Lilac ou Lilac, uma coisa assim. Acho que foi Lilac. E aí, a querida vem exigir de mim que eu fale o Lilac. Gente, olha, é cada coisa que a gente passa aqui, os criadores de conteúdo, eu fico pensando nesse povo que tem um número muito grande. A saúde mental deles tem que ser um negócio assim, bem, sabe? Eu não tenho saúde mental pra isso não, gente. Mas enfim, voltando aqui. Não sei como é que eles apresentam esse produto, se fala alguma coisa, ou se só aparece um personagem, né? Passando o produto ali. Não sei, gente, como é que é. Mas, vendo aqui, né? Tendo em vista aqui a minha percepção, a minha experiência, esse é um produto que eu achei interessantíssimo pelo fato de que, olha, ele tem óleo de quinoa, mas esse tal desse biorretinol. Então, é uma proposta, por mais que eles não falem tão abertamente, querendo ou não, de skincare pra pele do corpo, que eu acho bem interessante. E eu acho que cada vez mais vai ganhar espaço, sabe? Porque já não basta só uma coisa ou outra. A gente sempre quer mais e mais, não é verdade? E aqui tá dizendo assim, ó. Com o biorretinol que auxilia na aceleração do processo natural de regeneração da pele, revigorando o seu aspecto e protegendo a integridade da barreira cutânea por 48 horas. Então, assim, Bruna, isso é verdade? Gente, eu não sei, mas eu prefiro acreditar que sim, né? Porque eu não creio que o Boticário, né? Uma empresa do porte de Boticário, com toda a tradição que tem, que eles fariam uma propaganda enganosa. Então, acredito que tenha, sim, estudos. Mas não é milagre, né, gente? Não é algo que vai da noite pro dia dar aquele resultado. Eu creio que é com o uso continuado do mesmo produto todos os dias. Mas, em todo caso, eu acho uma proposta excelente. Porque, além da hidratação normal, da perfumação, eles ainda estão prometendo algo a mais. Eu acho bem interessante, tá? O cheirinho dele, gente, eu prefiro do que o próprio Body Splash. Mas, olha, pra mim é um cheiro muito forte. Esse daqui substitui perfume, substitui mesmo. Eu acho que ele chega até a projetar, sabe? Então, pra mim, que não amei tanto esse cheiro, ele fica um pouco complicado. E, apesar de eu não ter amado tanto o cheiro, porque isso vai muito sobre gosto, tá? Então, mesmo assim, pra mim, é um produto bom. Não é público, porque ele entrega uma hidratação maravilhosa. Na minha pele, ele também não espuma. Ele seca rapidinho. Eu sinto aquela, sabe? Aquela sensação de pele hidratada, pele hidratada. E, querendo ou não, pelo menos aqui na minha experiência, ele perfuma bastante o corpo, tá? Então, mesmo que não seja... Não é que eu não gostei, tá, gente? Mas não é. Nossa, como eu amei. Tô desesperadamente apaixonada por essa fragrância. Não, não é assim. Mas, apesar disso, pra mim, ele não é só publi, não. É um produto muito bom, tá? Me conta aqui nos comentários se pra você é um produto bom ou é publi. Enfim, já dei a minha classificação como bom, né? Conto com a de vocês aqui embaixo. Tem um outro aqui, gente, que eu não tenho o produto em si. Mas eu tenho o Decam. Já usei algumas amostrinhas também que eu ganhei. Olha só. Essa daqui que, inclusive, me deu foi a Tayla. Lá da loja Cuidado. Indispensável. Olha só. O Boticário é Florata Red Blossom. Eu não gosto do Florata Red, tá? Mas o Red Blossom, gente, maravilhoso. Eu demorei pra conhecer esse produto porque eu ficava com receio, sabe? De ser uma variação lá do Red, ser inspirado, sei lá, de repente no Good Girl Leger. Enfim. E não, gente. Ele é um cheiro com uma proposta diferente, refrescante. Ele é docinho. Ele é frutal. Ele tem, né, aquelas notas florais. Mas, assim, é uma vibe mais limpa. É uma vibe... Aliás, ele é bem um perfume bem, assim, versátil, sabe? Principalmente pra esse clima aqui do Brasil. Eu achei ele maravilhoso. E ele foi inspirado no perfume Perfect, daquela marca que começa com Mark e termina com Jacobs. Não pode falar os nomes mais juntos, né? Enfim. Gente, ele é bem refrescante. Esse perfume maravilhoso que eu acho muito fácil de agradar. Só que eu já vi algumas pessoas reclamando que ele não fixa tanto. Na minha pele, a performance dele também não é das maiores. Mas eu, sinceramente, não tenho absolutamente nada do que reclamar. Eu acho que ele tá super condizente, sabe? Com a proposta dele. Mas, pra quem, por exemplo, amou o cheiro dele, quer um cheiro parecido. Só que um pouco mais forte, não vai ser idêntico, tá, gente? Eu tenho aqui um da Idem Perfumes que foi inspirado também lá no Perfect, da marca Mark. Que termina com Jacobs. E ele é um número... Gente, eu vou deixar passando aqui pra vocês. E vou deixar aqui, tá? Fixado no primeiro comentário o link dele. E quem resolver comprar, use o cupom BRU15 pra você ganhar 15% de desconto. Caso eu ainda não tenha usado esse meu cupom, tá? Lá no site da Idem. Então, tá, gente. Voltando aqui para o Florata Red Blossom. Pra mim, é bom ou é publi? Gente, não tem como eu dizer que é só publi. Porque, pra mim, ele é um produto maravilhoso. Eu acho que ele entrega, assim, perfeitamente aquilo que ele promete, sabe? Então, pra mim, é bom com certeza. Mas me conta aqui nos comentários se pra você é bom ou é publi o Florata Red Blossom. Um outro produto que aparece lá... São vários produtos, na verdade, tá? Mas eu decidi falar só dos que eu tenho aqui. Dessa amostrinha que eu conheço. Tem um outro produto lá que eu não tenho ele em específico. Mas eu tenho aqui uma canetinha de uma outra versão, tá? Que é aqui, ó. O óleo milagroso. Óleo milagroso? Deixa eu ver aqui. Óleo glorioso, gente. A câmera não tá focando aqui? Olhando fora da câmera. Aqui. Óleo glorioso de ameixa. Lá o que aparece, eu acho que é o de quinoa. Gente, não sei o de quinoa. Mas, a julgar por esse daqui de ameixa, eu acho ele maravilhoso, gente. Maravilhoso. E faz tempo que eu ensaio também de comprar um maior desse. Mas eu espero uma promoção, ó. E ele só vai aumentando de preço, gente. Misericórdia. Então, eu creio que o de quinoa também seja tão maravilhoso quanto esse daqui. Que é um óleo leve. Que serve tanto pra você passar no corpo, quanto pra passar no cabelo. E apesar de ter realmente essa textura oleosa, ele absorve muito rápido. Não pesa nem na pele do corpo. E nem na pele... Na pele do cabelo. Na pele do cabelo é ótimo, né, gente? Ai, meu Deus. Não pesa nem na pele do corpo e nem no cabelo. Então, assim, imagino que o quinoa seja parecido, né, com a fórmula desse daqui. E creio que não seja apenas publi. Mas que seja bom também, tá? Enfim, pessoal, esse daqui foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido a proposta desse vídeo. Muito obrigada a todos que permaneceram até esse momento. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.